O Cruzeiro volta aos gramados nesta sexta-feira pela Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, a Raposa recebe o Paraná. Sob o comando de Filipão, o Clube Mineiro tentará seguir a sequência de bons resultados. Sendo um empate e uma vitória. Caso vença o confronto com o Paraná, deixa a zona do rebaixamento. Diante de todo o cenário, a partida caminha para entrar para a história. Afinal, este será o retorno de Filipão como mandante ao Mineirão. Lembrando que a última vez em que isso aconteceu foi há seis anos, no fatídico 7x1 na Copa do Mundo de 2014. Porém, sua história vai muito além daquele dia. Pensando na passagem pelo próprio Cruzeiro entre 2000 e 2001 e sua estadia na Seleção Brasileira de 2012 até 2014, o profissional conta com 16 vitórias, 10 derrotas e 6 empates. Sendo 69 gols marcados e 43 sofridos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho